Música Quando o céu e terra se encontram para alinhar os planos, o universo estremece, fazendo com que todas as engrenagens se encaixem e formem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há dois anos eu era inimigo de Deus, mas Ele me salvou, Ele me curou e inesperadamente me deu o maior presente que um homem podia ter. Hoje eu vou pedir minha princesa em casamento e te convido a acompanhar esse processo. Vamos nessa? Música Eu saio do trabalho a uma hora. A gente já tinha combinado de fechar com um buffet marrom glacê no espaço Maria Lúcia na Penha, o que me ajudou a não precisar mentir para levar ela até o pedido. Olha a engrenagem se encaixando. E aí, o que você acha? Eu tô nervosa. E a piora começa. E lá na data 5 não podia ser menos perfeito. O pessoal já sabia de tudo e já tava tudo no esquema pra gente quando a gente chegou. Foi simplesmente perfeito. A melhor engrenagem que encaixou nas nossas vidas. E aí, o que foi que 거지 nisso até? Você alternou! Ai, pra ela. E aí, acilmente, eu tive o Neil, a mentira. O que foi que foi fechado na gente? Mas é isso ai que você quer que que Como que funciona os checklists? Geralmente, a gente tem lá o próprio manual da aeronave. E um vai falar, por exemplo, tem aqui, ó. O before start, ele vai falar cockpit preparation. Aí ele vai falar completed, gear pins and covers. Por exemplo, você que lê. Aí ele vai falar remove signs on and out. E o checklist dessa hora aqui seria esse after landing aqui, tá? Então pode ler esse aqui pra ele, ó. Pode ler tudo em voz alta pra ele, tá? Meu Deus, eu tenho isso com esse. Vai, vai. Consegue, consegue. Spoilers. Aí ele vai falar completed. Vai lá. Dread. Aí ele vai falar off. 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 Predictably in sheer system. Off. Predictably in sheer system. Off. Vai lá, o próximo. E ó. And mood cell. Off. Off. Flaps. Off. F. F. Apeu. Apeu. Ah, isso eu lembro. Apeu. E o próximo aí? Deus do livre da foz. Confirma se você for. Não, eu quero casar aqui, né? Ai, meu Deus. É do ar, meu Deus. Ah, meu Deus. É do ar. 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 Ele que, porra Allia? Ai ele vai falar, né? É do ar. É do ar. Meu Deus, tá terminando de mim. Não, B. Com esse brilhante aqui, representa o brilho que você tem pra mim. E essa aliança, representa a aliança que a gente tem e vai ter pro resto da vida. Você tem uma calcada minha? Tem que estar. A calcada minha. Ai, eu tô nervosa. Eu te amo e quero ficar com você pra cima. E com Deus a gente vai muito mais além.